LIL ANGEL PORTUQUÊS Ó, que cheirinho, fedorentinho O cheiro de gambá não é bom Ó, gambazinho, fedorentinho Por favor, sai daqui Ó, esse cheiro bem pedido É o cheiro do gambá Tá na hora do lanche! Eca! Que cheiro é esse? É o gambá Ó, que cheirinho, fedorentinho O cheiro de gambá não é bom Ó, gambazinho, fedorentinho Por favor, sai daqui Ó, esse cheiro bem pedido É o cheiro do gambá A gente corre, corre, corre A gente diz, diz, diz Mamãe, bota ele pra correr A gente corre, corre, corre A gente diz, diz, diz Papai, bota ele pra correr Tem um gambá Tem um gambá em casa Não tem nada É, rá, fedorento É um gambá! Ó, que cheirinho, fedorentinho O cheiro de gambá não é bom Ó, gambazinho, fedorentinho Por favor, sai daqui Ó, esse cheiro bem pedido É o cheiro do gambá A gente corre, corre, corre A gente diz, diz, diz Mamãe, bota ele pra correr A gente corre, corre, corre A gente diz, diz, diz Papai, bota ele pra correr Mãe, mamãe Criança, é só um minutinho E você também, Bingo Ai, Eca! Ai, é um gambá! Ai, Eca! Ó, que cheirinho, fedorentinho O cheiro de gambá não é bom Ó, gambazinho, fedorentinho Por favor, sai daqui Ó, esse cheiro bem pedido É o cheiro do gambá A gente corre, corre, corre A gente diz, diz, diz Papai, bota ele pra correr Aqui estou, tô, tô Tá tudo bem, bem, bem Deixa que eu vou resolver Ó, é um bingo Ó, tadinho do bingo É, alguém precisa de um banho E aí Ó, tô, 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 tá tudo bem Tchau, tchau.